Cara, você sabe qual o nome da minha equipe? Chutebox Diego Lima Isso que ele fez aí, não acontece nada Tá na nossa academia, eu apanho bem mais do que isso aqui Cada um deles me bateram e falaram Pode cair pra dentro, manda giratório Joelhada voadora, que a gente é chutebox Esse é o chutebox, esse é o estilo de ser